Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série de podcasts Penteados Transformam Vidas. Eu vou trazer aqui pra vocês alguns convidados especiais, que são alunos, meus alunos do curso online. Vou contar pra vocês a história da pessoa antes de me conhecer e depois o que o curso trouxe ali, o que me conhecer trouxe de mudanças na vida dessas pessoas. A minha primeira convidada é a minha aluna mais que especial, Thelma Tranças. Ela gosta de chamar assim porque ela tem um canal no YouTube que se chama Thelma Tranças e ela arrasa nas tranças. Ela é um amor de pessoa, eu fiquei muito feliz em conhecê-la e eu pedi pra ela vir aqui pra poder compartilhar um pouquinho da história dela com vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais o que a Thelma passou e pelo que ela tá vivendo hoje. Então, Thelma, seja bem-vinda. Então, Thelma, da onde veio essa história de Thelma Tranças? Bom, eu sou de São Paulo mesmo e eu sou a filha mais velha de quatro. Então, você imagina, na época minha não tinha fralda descartável e a mãe tinha que lavar um monte de fralda de criança, né? E ela não tinha tempo de fazer meu cabelo e eu sempre tive o cabelo bem comprido, então isso me atrapalhava pra estudar na escola. Eu mesma tinha que me virar fazendo as minhas trancinhas, prendendo meu cabelo e eu fui tomando gosto, prendendo sempre meu cabelo e aprendendo a trançar em mim mesma. E depois, quando eu comecei a trabalhar, aí eu ia pro serviço com o cabelo também trançado e comecei a chamar atenção nas empresas, as meninas pediam pra fazer e tudo mais. Bom, foi evoluindo que elas me pediram pra ensinar e veio a ideia de eu abrir o meu canal. Então, há cinco anos eu abri o canal e comecei a colocar vídeos e vídeos e aquilo foi crescendo no tanto que eu falei, puxa, vou colocar mais conteúdo, né? Vou colocar mais coisas aí. E iniciei uma pesquisa, pesquisando vídeos de tranças do mundo inteiro, da Rússia, do México, as mexicanas amam tranças, Tailândia, Tailândia também gosta muito de tranças e foi que entrou na minha vida o penteado russo. Então, começaram a aparecer nas minhas pesquisas a parte de penteados. E o penteado russo, gente, eu queria entender o que aquele povo tava falando, mas não tem como. Começa pelos títulos dos vídeos, só tem consoante, não tem nada, né? A gente não entende muita coisa do que eles falam. Nas empresas, as meninas me viam com as trancinhas e começaram a gostar, né? Bom, a partir daí eu pensei comigo, será que dá pra ganhar um dinheirinho com isso, né? Vamos tentar. E comecei a fazer penteados, mais tranças mesmo, né? Pra as meninas que iam em festas. E a gente sempre começa por aquele meio de família, de amigas. Não cobra nada, cobra muito pouquinho. E foi assim que eu comecei a fazer os meus penteados. E abri uma página no Facebook, comecei a colocar que eu fazia penteados, aí começaram a vir alguns convites pra eu fazer. Eu tenho casamento, eu tenho isso e aquilo. Mas assim, sempre cobrando um valor muito baixo. E comecei a cobrar. Mas cobrava um valor, assim, primeiro que eu não tinha noção, né? A gente, quando começa, a gente não tem noção do quanto cobrar. Então, eu chegava, assim, aí, 30 reais, esperando a pessoa falar, tá muito caro! Mas não, e aí foi indo. Aí já comecei a cobrar 50, já passei pra 80 e fui subindo. Só que quando eu cheguei nos 80 reais, eu vi que eu não conseguia cobrar mais do que isso. Por quê? Porque o meu conhecimento parou nesse valor, vamos dizer assim. Então, o que eu sabia de tranças, o que eu construía de penteados, eu não conseguia cobrar mais do que isso. Mesmo com o canal crescendo, mesmo com um monte de gente no Facebook, o pessoal me chamava pra fazer uns penteados. Eu fazia, mas não dava pra cobrar mais do que aquilo. E aí eu comecei a pesquisar. Pesquisar preços. E você sabe, né, que eu gosto de inventar uma moda, né? Sempre olhar uma coisa ou outra. Então, eu ligava pra salões, me passando por cliente mesmo. E pra cobrar, pra fazer, pra saber quanto que estavam cobrando. E aí eu comecei a ver que no salão era um preço. Só que eu não tenho salão, eu só faço a domicílio. Até chegar no formato de orçamento que eu tenho hoje, então foi muita, muita volta, né? Eu tive que perguntar pra bastante gente. Então eu comecei a colher essas informações. E a partir daí, eu falei. Bom, o meu preço está fora. Eu posso cobrar mais. Só que eu posso cobrar mais como? Se eu souber fazer mais, né? Onde eu estou, não consigo. Foi aí que eu comecei, pelas redes sociais, através do Instagram, procurar um monte de coisa. E caiu na minha frente um rapaz, um tal de Paulo. O que eu falei? O que é isso? Da onde surgiu essa criatura? Com esses penteados maravilhosos que você faz. Essas obras de arte. E eu me encantei. E eu fiquei mais admirada ainda, porque eu entendia o que você falava, né? Eu consegui entender as suas explicações. Eu vi todos os seus vídeos do IGTV, seus vídeos do YouTube. Eu assisto tudo, mais de uma vez. Ai, até fiquei emocionada agora. Então, como eu estava falando, né? Para o meu canal, eu sempre olhava muitas coisas fora do país. Em espanhol até que eu entendi. Afinal, eu sou de nome é Garcia, né? Mas, assim, tailandês não dá, mas assistindo as transações dá para ver. Agora, os russos, eu me encantei com os penteados russos, mas não dava para entender nada. A gente até consegue enxergar uma coisa ou outra, mas técnica. A técnica você tem que ouvir, você tem que saber o que a pessoa está falando. Ela tem que te explicar, entendeu? Então, a questão da linguagem é um pouco também... Como eu fui fazer curso na Rússia, né? Então, eu sempre fui apaixonado pelo inglês. Só que lá na Rússia, eles não falam inglês. Então, para você fazer um curso lá, ou você vai sem tradutor e se lasca, vai olhar assim, olhando, né? E tentando ver o que a pessoa está fazendo. Ou você não se encontra tradutor. O tradutor não é barato, né? E a linguagem é sempre uma coisa que impede, talvez, a pessoa de aprender. Mesmo com o tradutor, a tradução não é muito certinha. Às vezes a pessoa fala uma coisa, o tradutor traduz de um jeito. A tradução é uma coisa muito pessoal. Então, às vezes ele traduz de uma forma que a palavra não tem nem muito a ver com penteado. Às vezes até ela traduzia algumas palavras. Por exemplo, quando eu fui, quando ela traduzia alguma coisa, eu falava não, não é desse jeito, é outro nome. Mas é coisa assim que a pessoa que nem ela, como tradutora, ela vai aprendendo, né? Coisas mais específicas do penteado. Então, a linguagem é uma coisa que eu tive que aprender a trabalhar para poder passar informação para as pessoas, né? As pessoas, eu vejo que as pessoas falam bastante, que eu explico bem e tal. Eu tento, assim, explicar como se eu estivesse explicando para uma criança. Uma pessoa que não sabe nem mexer no cabelo. Então, a linguagem é uma coisa que impede, às vezes, as pessoas de poder aprender. Mas existem pessoas que aprendem de várias formas. Olhando, ouvindo, fazendo. Então, você tem que se adaptar ao jeito e tentar ensinar de todas as formas. Eu tenho certa facilidade de aprender só vendo um vídeo. Mas esses penteados tem muito minucioso, sabe? Tem muito detalhe e só uma pessoa te explicando que você consegue pegar. Então, tem alguma... E também tem pessoas que, às vezes, não se esforçam, né? Que só assistem, por exemplo, num treino, não se dedicam. Daí também não tem como aprender, né? Ah, não dá. Tem que fazer, né? Que nem a pessoa fala, ah, e você tem o dom da trança. Não, gente. Eu tinha o dom. Que dom? Eu tinha 10 anos quando eu comecei a fazer trança em mim. Então, não é dom. É treino, sabe? Tem pessoas que não é dom. É treino, sabe? Se você pegar e treinar bastante, você vai fazer uma coisa bacana. Tem pessoas que nem você tem uma facilidade enorme com cabelos. Você, em dois anos, você passou de um patamar pra outro muito alto, né? Mas se outras pessoas treinaram e pegar os seus vídeos, as suas aulas e se dedicar, também consegue. Eu acredito nisso. Consegue. Eu acredito que consegue. Eu acredito que eu vou fazer um penteado paulamentão. Tá falando. Vai sim. Só continuar aí no caminho que tá certo. Sim. Continuar treinando. E também tem aqueles alunos, né? Aquelas pessoas, né? Vamos dizer assim, que treinam um dia, depois treinam na outra semana, depois largam pro mês que vem e assim vai. Tipo, não tem aquela consistência, né? Uma hora tá empolgado, tá? Treina, treina, treina. Daqui a pouco para, desiste porque acha que não vai chegar no lugar algum. Então, a pessoa tem que ter consistência também nos treinos. Treinar todos os dias. Eu sempre falo assim, não precisa treinar um penteado inteiro. Se você tem dificuldade em fazer cacho, vai fazer cacho. Se você tem dificuldade em mexer no Babyliss, faz só Babyliss. Se você tem dificuldade em fazer marcação, faz só marcação. Não precisa pegar o penteado inteiro. Porque eu sei que existem diversas realidades, né? E tem pessoas que não tem, realmente não tem tempo, né? Se trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que cuidar da família, tem os filhos pra cuidar, tem um monte de casa pra limpar. Logicamente, o que a gente quer, o que é sonho da gente, nós arrumamos tempo, né? Não importa se for nem que a gente tenha que ficar acordado a noite inteira, mas a gente vai conseguir, assim, um tempo pra fazer, né? Pra se dedicar ao nosso sonho. É igual aquela frase que dizem que quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Então, como exemplo, tem uma aluna minha no curso, que ela trabalha ali até de madrugada, umas três da manhã, mais ou menos, chega em casa, pega os vídeos e vai treinar, né? Então, assim, ela poderia muito bem chegar em casa e dormir, né? E esperar que caia do céu a habilidade dela de fazer penteadas. Então, você tem que ter consistência, tem que fazer certos tipos de sacrifícios, né? Pra você, hoje em dia, quando você chegar onde você quer chegar, o caminho que você passou, você não vai quase nem que, não vai estar doendo mais. Porque esse sucesso, essa realização, vai ser muito maior do que todo sofrimento que você passou. Então, vale a pena sofrer um pouco, treinar bastante, pra poder chegar ali onde você quer e comemorar, né? Você falou de sacrifício, de tudo. Pra mim, eu não vejo como um sacrifício, sabe? Pra mim, é muito prazeroso. Eu adoro captar as minhas bonecas, me descabelar, achar que eu tô penteando. Mas, eu tô treinando. É que eu falo assim, sacrifício, porque tem horas que, por exemplo, eu queria estar fazendo outra coisa. Daí, chega aquela hora que tem que... Aí, você vê, não, eu tenho que fazer. Tem que fazer isso. Porque eu tenho meu sonho e eu tenho que realizar. Mas, nem sempre a gente vai... É porque nem sempre... Depende do tipo de pessoa. Tem gente que é muito... Tem essa consistência, tem essa vontade sempre. E tem as pessoas como eu, que eu sou de fases, né? Uma hora eu tô empolgado, uma hora eu não quero fazer mais. Outra hora eu quero fazer outra coisa. Aí, uma hora eu quero fazer academia, daqui a pouco eu quero fazer penteado, daqui a pouco eu quero cuidar de planta. Tá 100% focado no meu trabalho e nos penteados. Então, é uma coisa que eu tenho que lutar contra, né? Então, esse é o meu sacrifício. Focar e ter um foco consistente, né? Mas, aí, outras pessoas podem ter outros tipos de sacrifícios, né? É prazeroso. Eu gosto de fazer penteado. Mas, às vezes, por exemplo, eu tenho que ensinar. Eu gosto de ensinar, só que, às vezes, não é tão bom assim, né? Existem os alunos que têm mais dificuldade, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu tenho paciência, só que tem coisas assim que parece que é demais, né? Mas, a gente tem que se manter ali firmes e pensar que a gente também já passou pela dificuldade que aquele aluno tá tendo, né? E colocar no lugar dele. Isso que eu tenho uma coisa também que eu tenho que aprender muito na vida ainda. Pra você poder entender, porque a partir do momento que você se coloca no lugar de outra pessoa, da outra pessoa, você sabe pelo que ela tá passando. E, às vezes, você pode até conectar com algo que você já passou na sua vida, né? Porque, se eu tô hoje onde eu tô, eu nem por isso eu já vim do topo, né? Eu passei por toda essa fase que esse aluno meu tá vindo, né? E quando você decidiu comprar o curso online? Eu decidi comprar há pouco tempo. Na verdade, eu fiquei muito tempo, assim, assistindo lives. Todas as suas lives eu vejo, os seus vídeos eu vejo. Porque o brasileiro tem essa cultura, isso é normal aqui, essa cultura de pegar as coisas. Tanto que as vendas pela internet, né? Ainda tá em fase de crescimento, porque o pessoal gosta de ir lá, pegar, olhar, né? Antes de comprar alguma coisa. E o curso online, pra mim, era assim também. Eu precisava de curso presencial pra estar perto, pra pegar, pra ver. Fiz os cursos presenciais, inclusive contigo. E até que eu resolvi. Quando saiu o small class de três penteados, falei Será? Será? Vou comprar. Aí eu comprei. Por quê? A demora foi justamente por isso, né? A gente tem esse receio mesmo, de será que dá pra aprender? Olhando na televisão? Olhando no computador? Olhando no celular? Será que eu vou conseguir aprender? Mas vai, gente. Aprende mesmo. Olha, é batata. Porque eu comprei no small class, eu fiz a primeira aula. Se vocês vissem o penteado, Thelma, tranças e penteado, meia boca. Gente, saiu o penteado, assim, não vou te dizer que saiu horroroso, porque eu já tinha alguma coisa, já tinha feito outros cursos, tudo. Mas saiu muito diferente da segunda vez que eu fiz. E tudo online. Eu fiquei admirada, eu fiquei admirada com o resultado. Porque se pegar o resultado, o primeiro penteado, o mesmo, a mesma aula, tá? Eu tô falando da primeira tentativa pra segunda tentativa, já tem diferença. É por isso que a gente bate na tecla do treino, que precisa fazer. E olha, tranquilo, sem problemas, o curso online eu estou amando. Tá? Muito legal, muito bom. Eu tô gostando bastante. Tem uma aluna minha também, de um curso presencial, que ela... Foi lá de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Ela veio falar pra mim que ela comprou o curso online, daí ela tava fazendo o rabo de cavalo. Aí pra ela conseguir fazer, ela teve que pegar o vídeo. Até eu falo pros alunos, quem tem muita dificuldade de ver e depois fazer, pega o vídeo, vai pausando e vai fazendo. Eu falo uma coisa, fez uma coisa nele, já vai lá e faz também. Pausa o vídeo. Porque tem lá o vídeo pra pausar, pode voltar. É como se fosse uma aula VIP, né? Você tá ali com o professor 24 horas. Se você quiser, se você não entendeu, você volta. Já no curso presencial não acontece a mesma coisa. Porque, por exemplo, o curso em turma. Se for um curso individual, tá tudo bem. Só que o preço de um curso individual é um pouquinho mais elevado, né? Porque você tá pagando pra você estar ali sozinho com o professor, né? Já no curso em turma, é diferente, né? As pessoas precisam... Eu preciso dar atenção pra várias pessoas. Todas as pessoas compraram a minha atenção, né? E não só uma pessoa. Então daí, ali a pessoa sim tá com um professor pra 20. Agora no curso online não. Mesmo que eu vendi pra outras pessoas, Você tá comigo ali no particular. Você pode voltar, assistir quantas vezes quiser. E treinar suas dificuldades. A hora que você quiser. Tá sempre disponível 24 horas, né? Tá disponível às 3 da manhã. Tá disponível às 3 da tarde. Sim. Essa parte é a que eu mais gostei. Eu coloco no meu computador. Sim. Porque eu sou meio milpia, meio cegueta. Então eu preciso de uma tela maior. Então eu coloco no computador. Eu coloco a boneca na minha frente. E eu vou fazendo. Eu assisto uma primeira parte. Ai, fez as repartições de orelha a orelha. Pausei o vídeo, vou lá, faço a repartição de orelha a orelha. Isso na primeira vez. Na segunda vez que eu fiz, eu já consegui assistir uma extensão maior do vídeo. Antes de pausar. E aí eu fui lá na minha boneca e fiz até aquele ponto. E a terceira vez, sabe? E assim por diante. Até eu conseguir fazer o penteado sem olhar mais o vídeo. Isso é que é legal do curso online. Você consegue ter as informações na hora que você precisa, na hora que você deseja, na hora que você quer. Essa que é a grande sacada do curso online. Se você tivesse conhecido o meu método antes, comprado o meu curso antes, você acha que você estaria além do que você está hoje? Com certeza. Com toda certeza. Porque a alteração no conhecimento que eu tive. Eu comprei faz pouco tempo o curso. Eu comprei o Small Class, que são três penteados. Aquela coisa, né? De ter medo de comprar o curso online. Ah, eu vou gastar tanto dinheiro. Será que eu vou aprender? Apareceu o Small Class, três penteados. Eu falei, vou pegar. Eu fiz até agora a primeira aula só. Porque eu sou, é o meu jeito de aprender. Eu sou metódica. Eu quero fazer bem esse penteado antes de passar para o próximo. Tem gente que gosta de assistir todas as aulas. Não, o meu jeito é assim. E o que eu vejo, que assim, a evolução que eu tive nos penteados, nas marcações, em abrir o leque. Aquela coisa de você falar, treina o dedo leve. Treina, sabe? Treinando, treinando. Tem dia que eu pego a boneca e só fico puxando o lequinho, puxando o lequinho. E isso tudo veio do curso online. Então eu peguei esses três justamente porque eu não acreditava no curso online, entendeu? E estou assim, estou adorando. Porque a evolução que eu estou tendo nos penteados é uma coisa assim, fora do normal. É muito legal de ver, é muito gostoso, sabe? A gente evoluir e enxergar aquela evolução na frente da gente. Então, se você também, que é como eu, que tem medo do curso online, o Paulo tem o curso de um penteado. Pega um penteado, né? Não tem um curso... Tem um penteado, um coque. Pega, compra esse coque. Você vai ver que sim, que dá pra aprender, que dá pra fazer o curso sem medo nenhum. E a gente aprende mesmo. É lógico que precisa do treino. Então, você tocou no assunto da pessoa ter medo de comprar um curso mais caro e acabar achando... Achando não, descobrindo que ela não consegue aprender com curso online. É bom você pegar... A gente tem a opção de um penteado só, né? A pessoa é super em conta e a pessoa pode ir ali, já tem acesso à aula completa, muito, muito bem explicada, super detalhada. Vale super a pena mesmo. E ali a pessoa já consegue ver se ela dá conta, né? De aprender com o curso online. Eu garanto que vai aprender, porque é muito detalhado. A câmera pega certinho o que eu tô fazendo. A gente conta com uma equipe de filmagem maravilhosa. E a edição também. Então, é tudo... Não esconde nada. Conta tudo. Eu também conto tudo. No começo, eu tinha um pouquinho... Até na internet. Eu tinha um pouquinho de receio de passar o meu conhecimento. É... De ter... Eu tinha aquela ideia na cabeça de que... É... Às vezes eu tô passando demais. Mas nunca a gente tá passando demais. E quanto mais dá, quanto mais dá, a gente mais recebe. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Conhecimento é a vida inteira. Então, eu vou comprar o conhecimento ali por um valor de... Seja de 50 reais, 100 reais, o que for. Mas eu vou ter esse conhecimento pra minha vida inteira. E eu posso usar ele pra descobrir novas coisas ainda. E melhorar cada vez mais. Então, é um investimento que... Não é nenhum gasto. Nunca foi. E sempre será investimento. Investir em conhecimento. Eu tenho certeza que quem comprar qualquer um dos seus cursos menores... Com certeza lá na frente vai querer um real style de sucesso. A pessoa se apaixona, né? Pela forma ali que o curso é dado, né? Pelo como é ensinado. Então, sempre a gente quer mais, né? Quer evoluir. Sim, quer aprender mais. Então, Thelma. Lá no começo você falou pra mim que você cobrava valor simbólico lá de 30 reais. Depois você foi subindo. Aí você estagnou o preço porque você não tinha mais conhecimento. Seu trabalho era até ali que... Não era até ali que valia. Mas você sentia que você precisava de mais conhecimento pra poder aumentar o valor dos seus trabalhos, né? E depois que você conheceu aí os penteados russos, você conseguiu aumentar esse preço? Eu, como eu falei, né? Assim, no auge eu cobrei 80 reais pra fazer um penteado. E hoje eu faço penteado, só faço penteado domicílio. Então, eu vou aonde a pessoa estiver. Formanda, noiva. Tem muitas noivas que casam em sítio, que casam... Que fazem um dia em hotéis. Então, eu vou pra todos esses lugares. Esse final de semana mesmo eu tô indo pra uma outra cidade fazer umas formandas. Então, eu consigo cobrar hoje 200 reais fácil num penteado. Fácil mesmo. Se é noiva, dá até pra cobrar um pouquinho mais, entendeu? E eu só coloco a quilometragem. Às vezes, como eu vou longe, muitas vezes eu acrescento essa taxa de deslocamento. Mas, com certeza, com certeza eu consegui ultrapassar essa barreira da estagnação. Não, eu não falo da estagnação do meu trabalho. Então, com os seus cursos, eu consegui superar essa barreira de, inclusive, de valor. Que é muito importante pra gente. É isso que você comprou o de três técnicas, né? Isso, eu comprei o de três técnicas, porque é o que eu te falei, né? Pra experimentar e tudo mais. Então, Thelma, eu queria agradecer aqui a oportunidade que você teve de fornecer, dar essa entrevista pra gente aqui. Esse bate-papo, na verdade, né? Contando um pouquinho dessa trajetória. Hoje, eu te admiro muito, né? Você também, você é com seu carinho comigo, pelo meu trabalho. E hoje eu pude entender um pouquinho de onde você veio, né? Me identificar também com a sua história, né? Porque também começou a mesma coisa. Começou fazendo cabelo de outras, de amigas. Ir na casa das pessoas, fazer vídeos na internet. Então, assim, é bom que já conecta, né? E outras pessoas também, que estão assistindo agora, podem... Vão se conectar também com as nossas histórias, né? Sim. E isso é legal, né? Isso é bacana. E é isso, pessoal. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a Thelma. Ela foi a nossa primeira convidada aqui dessa série de vídeos. Quem quiser pode deixar sugestões de pessoas que eu possa chamar aqui pra poder entrevistar. Eu queria pedir pra vocês seguirem o canal da Thelma, Thelma Tranças, aqui no YouTube. E também pedir pra vocês se inscrever, tanto no canal dela, quanto aqui no meu. Curtir esse vídeo pra eu saber se vocês gostaram do conteúdo, pra eu poder trazer mais pra vocês. Deixa um comentário também, se vocês gostaram, elogiando. Pode falar, se a gente quiser acrescentar alguma coisa, uma crítica construtiva aí do... Que vocês gostariam de ver aqui também. Sugestões, elogios, a gente aceita tudo. Então pode comentar à vontade, curtir, descurtir, comentar de novo e escrever, desescrever e escrever de novo também. Eu que agradeço, Paula, a oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que é um prazer enorme estar sempre do seu lado, acompanhar o seu trabalho. Agradeço muito você ter me dado essa oportunidade de contar um pouquinho do Thelma Tranças. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus.